Tenho você em casa, mas não te tenho Tenho você na cama, mas não te tenho Tenho você no papel, mas não te tenho Tenho você e não tenho, é melhor que eu vá embora Vou em busca de alguém que eu não tenho em casa Vou em busca de alguém que eu não tenho em minha cama Vou em busca de alguém que eu não tenho no papel Vou em busca de amor e de carinho que em casa eu não tenho Aqui em casa tenho você, mas não tenho o que quero Mas lá na rua tem quem não tenho, mas que tenho o que espero Aqui em casa tenho você, mas não tenho o que quero Mas lá na rua tem quem não tenho, mas que tenho o que espero Vou em busca de alguém que eu não tenho em casa Vou em busca de alguém que eu não tenho em minha cama Vou em busca de alguém que eu não tenho no papel Vou em busca de amor e de carinho que em casa eu não tenho Aqui em casa tenho você, mas não tenho o que quero Mas lá na rua tem quem não tenho, mas que tenho o que espero Aqui em casa tenho você, mas não tenho o que quero Mas lá na rua tem quem não tenho, mas que tenho o que espero Tenho você em casa, mas não te tenho Mas lá na rua tem quem não tenho, mas que tenho o que espero